Tem mudança a partir de hoje, Lucas, até porque houve bastante reclamação aqui com relação às filas. As pessoas acabavam ficando muito tempo na fila aqui, porque a obra tem que seguir naquele sistema para e siga. Então você interrompe uma pista para outra pista poder passar, porque senão também os trabalhadores não conseguem fazer o trabalho aqui. Mas estava dando muita fila aqui, então a partir de hoje tem alteração. Está aqui com a gente o secretário Walter Galina, de infraestrutura aqui de Florianópolis. Secretário, já agradeço a participação ao vivo aqui no SC Noir. O que muda a partir de hoje para a gente tentar minimizar os transtornos aqui? A gente sabe que toda obra traz transtornos, mas aqui os moradores estavam reclamando muito de ficar muito tempo parado na fila. O que a Prefeitura está planejando a partir de hoje, então? Mais uma vez, bom dia. Senhor Paulo, bom dia a todos. Na realidade, aqui nós estamos fazendo algo inusitado mesmo, como está no jornal hoje. Estamos diminuindo a intensidade das obras. Ou seja, as obras começavam às oito ou iam até às dezenove horas. Agora as obras vão começar às nove da manhã e vão parar o meio-dia, retomam uma e meia e vão até às dezessete horas. Ou seja, nos horários de rush, não vão ter obra aqui. Neste momento, por exemplo, o trânsito é intenso. Sempre é aqui, sempre foi intenso, mas não está tendo obra nesse momento. Elas vão começar apenas às nove horas da manhã. Mas reforçar também, Paulo, a importância dessa obra. A população está pedindo essa obra há mais de vinte anos. É uma obra que vai dar mais conforto, vai dar mais segurança para os usuários e também vai valorizar toda a região, porque vai mudar o conceito da pista. Nós vamos refazer toda a pavimentação asfáltica, que está extremamente desgastada. Vamos fazer ciclofaixas e o sistema cicloviário, que nós estamos incentivando esse novo sistema de transporte. E também calçadas. Não tinham calçadas e não tinham ciclovias aqui. Então, agora nós vamos trabalhar em cima disso. Mas é bom que você diga que o maior problema realmente é por causa da drenagem que nós estamos fazendo. Eu queria perguntar, até o próprio prefeito Topazio postou nas redes sociais ali, porque a comunidade, o pessoal questionando, por que a obra não pode ser realizada à noite? Ele falou de uma questão do barulho e uma questão de drenagem. Esse é o problema para não executar à noite? Exatamente. São três aspectos. O problema técnico, operacional, mas também de segurança. Quero dizer que se tu for trabalhar aqui especificamente à noite, na parte da drenagem não é possível, que é o que dá muito transtorno à drenagem, porque ela não passa só nas calçadas, ela passa na pista e aí entra equipamentos pesados para fazer essa drenagem. Mas eu quero lembrar que aqui alagava constantemente, não bastava nós só fazer o asfalto, fazer a ciclofaixa e não fazer a drenagem. Era mais conforto, era mais confortável para nós e também mais rápido. Mas não, nós queríamos já aproveitar e fazer a drenagem para contribuir para a população também dar mais esse benefício para não alagar as casas. Então, na parte da drenagem, é o que tem que fazer durante o dia por causa disso, operacionalmente. À noite, aqui nessa usina que tem aqui ao longo da pista, ela está liberada ambientalmente apenas até as 17 horas. A empresa também tem uma usina, fica a 60 quilômetros daqui. Tu trazer de lá o asfalto, a tendência é diminuir a temperatura. Diminuindo a temperatura do asfalto, ela tem muito mais dificuldade da compactação aqui. Não fica uma obra segura, como já aconteceu em outras. Não fica uma obra com perfeição adequada. Pouca compactação, a durabilidade é bem menor. Uma outra pergunta, né? Essa é uma rodovia estadual, mas é um município que está tocando as obras, um investimento aí de 11 milhões de reais. Começou em junho e tinha uma previsão de terminar em um ano. Com essa adaptação aí no cronograma, por conta da redução do horário do trabalho, né? A obra vai demorar mais tempo? Bem, na realidade, aquilo que eu falei, uma coisa inusitada, a gente diminuiu o ritmo das obras. Normalmente a gente intensifica para que quanto menor o tempo, menos problemas vão levar ao morador e ao usuário. Na realidade, nós estamos fazendo tudo para terminar as pistas, as pistas, ou seja, a drenagem, pavimentação, asfáltica, até o final do ano. Nós precisamos terminar as pistas até o final do ano, porque vai aumentar consideravelmente. O trânsito já é intenso nesse momento sem obra e sem o turismo. Quando o turista chegar, vai aumentar ainda mais. Então, nós precisamos terminar as pistas até o final do ano. Nós estamos agora, nesse momento, no pior lugar da drenagem. Esse local que a gente está, é muito necessário a drenagem aqui. E é o pior lugar, é o lugar onde está dando mais congestionamento. Mais na frente, a gente quer ver se vai dar uma melhorada e a gente volta num horário melhor. Para a gente encerrar, né? Hoje começa, então, essa mudança. A Prefeitura vai começar a fazer um monitoramento dos resultados dessa mudança. Se, por acaso, não resolver, estuda a possibilidade, há a possibilidade de reduzir mais ainda ou alguma outra alternativa? Não, a gente acredita que, dessa forma, a gente elimina os piores problemas aqui no horário de rush, né? A gente pede, é a compreensão da população. A gente poderia até pedir desculpa, mas é uma obra inevitável, é necessária. A gente não tem como retirar a rodovia daqui, fazer em outro local e trazer de volta. Não tem jeito. Então, a gente pede a compreensão da população, nós estamos fazendo isso. É uma obra esperada por décadas, por todos. Mas há transtorno. Todas as 1.218 obras que nós fizemos de ruas, todas elas eram transtorno, em todas elas houve reclamação. Mas, depois, os benefícios são para sempre. Essa é a compreensão que a gente pede para os moradores e para os usuários. Ok. Tá aí, então. Obrigado, viu, secretário, essas explicações da Prefeitura, né? Então, só reforçando, viu, Lucas, então, o sistema pareciga vai funcionar das 9 da manhã até ao meio-dia e da 1h30 da tarde até às 5 horas da tarde, né? Então, nos horários de rush ali, então, não vai ter obra para poder fluir melhor o trânsito por aqui a partir de hoje, Lucas. Tá certo. Obrigado, Paulo Miller, atualizando destaques importantes de trânsito aqui da região da Grande Florianópolis. E doutro...